Quem mora ou trabalha nessa região, aqui próximo ao Cepal do Setor Sul, ou até mesmo essa ponte aqui da Marginal Botafogo, não aguenta mais conviver com tantos usuários de drogas e criminosos que estão agindo aqui nessa região. Eles praticam crimes durante a noite, durante o dia, para sustentar o vício. Os moradores e comerciantes dessa região estão pedindo socorro. Nós estamos aqui nessa rua que é a 83E, onde os moradores já não sabem mais o que fazer diante da ação dos usuários de drogas e criminosos. A dona Aracim, ela que mora desde os anos 60 aqui nessa casa, ela estava dizendo para a gente que, à luz do dia, eles chegam, pedem dinheiro, pedem comida, incomodam todo mundo aqui. É, exatamente. Sempre eles estão aqui, tocando campainha dos vizinhos, pedindo. Deve ser para comprar drogas. E isso, de certa forma, incomoda muito vocês? Incomoda demais. Incomoda porque a gente tem criança, né? As crianças não podem nem sair aqui na pracinha para brincar, porque a gente fica com medo. Não tinha essa onda de crimes aqui, não? Não tinha, não. Aqui sempre foi tranquilo, nunca teve um fato assim e agora, ultimamente, está demais. Está demais. Aqui, por exemplo, a gente pode ver, todas as casas têm grades, têm portões altos, têm muros altos, têm cor certina, cercas elétricas, câmeras. Quer dizer, aqui vocês estão se protegendo como podem. É, exatamente. Mas, às vezes, a proteção também não dá, porque a gente fica até com medo de pular. Esses usuários de drogas que ficam aqui na região, além de assaltar no meio da rua, eles também, eles estão o que? Furtando pneus, estepes de veículos que ficam numa pracinha, como é o caso dessa aqui, abordando as pessoas que estão chegando ou saindo aqui nessa região. Aqui, então, ficou muito perigoso por causa dessas pessoas. Ficou. Sábado mesmo, assaltaram um estudante aqui, próximo, bem próximo mesmo. As pessoas de manhã não podem sair. Você vai numa padaria, não pode nem na padaria cedo, porque eles estão te abordando. E aqui nessa casa do lado, aconteceu um fato que até chamou a atenção envolvendo esses usuários de drogas que frequentam a região. Uma câmera daquela casa de Portão Branco lá na frente registrou uma ação aqui. Esse cachorrinho aqui, a Pupi, olha aqui, toda a celelepe aqui, ela acabou evitando um assalto aqui na porta. Vou conversar aqui com a dona do animal e moradora da casa. Ela vai dizer pra gente, você estava chegando aqui na sua casa quando ele abordou pra tomar o seu celular. Foi, eu estava chegando, ele já estava preparado pra pular o muro e eu gritei com ele. Aí, num momento, meu esposo ligou. Quando eu peguei o celular do meu bolso, ele avançou em mim, tomando o celular e começou a correr. Aí, quando ele correu, na reação, eu fui em cima também dele. Errado reagir, mas eu reagir. E a cachorra saiu desorientada e avançou ele. Me ajudando, ele soltou o celular e saiu correndo. Inclusive, tem aí um trecho de uma imagem de câmeras de segurança aqui da porta do vizinho que registrou esse momento. Então, na verdade, quando você começou a correr atrás do bandido, a cadela saiu e ajudou você a atacar o bandido. Foi, ela viu, nós dois entramos em luta corporal e ela avançou ele, chegou até pegar no calcanhar dele. Eu acho que essa reação dela em cima dele foi o que me salvou. Só que antes dessa ação que a gente viu aí nas imagens da cadela atacando o ladrão aqui na porta da casa dela, aconteceu um outro fato. Esse mesmo bandido, esse mesmo criminoso esteve aqui e furtou o estepe do carro do seu marido. Às duas horas da tarde, esse fato de eu lutar com ele e a cachorra atacaram às 7, 8 horas da noite. Mas ele rondava aqui desde as duas horas da tarde. Às duas horas da tarde, ele tinha vindo, roubou o estepe do meu esposo. Aí, mais tarde, quando eu cheguei do trabalho, que era quando eu peguei ele aqui, ele estava, meus filhos estavam sozinhos em casa, um ano de 16, outro de 8 anos. E ele estava tentando falar, pedindo, perguntando se alguém em casa, querendo falar com o responsável, que sabia quem roubou o estepe. Olha o que aconteceu. Ele, segundo os vizinhos aqui, ele veio, roubou o estepe do carro que estava aqui, depois ele veio até a casa e tentou negociar, dizendo que sabia quem era o ladrão e, para contar quem era o ladrão, ele exigiu uma recompensa. Foi isso, né? Foi, ele falando comigo na hora, assim que eu cheguei com o perto, que ele queria, que ele estava tentando pular o portão. Ele falou que sabia quem roubou e queria me falar quem roubou. Daí eu falei assim, me diga então quem roubou. Aí ele falou assim, não, preciso de uma recompensa para isso. Eu falei assim, não, não preciso de recompensa, vou chamar a polícia. Aí eu acho que foi uma das coisas também que ele falou, eu tenho que sair daqui com alguma coisa. Aí, no momento, dei o azar do meu esposo ligar, ele veio, veio que eu estava com o celular e tentou me... Antes de tomar o seu celular, ele tentou negociar a informação de que sabia quem tinha roubado o estepe. Sim, ele estava tentando negociar essa informação. Agora, um outro detalhe também que chama a atenção é que a família acionou a polícia militar, os policiais até vieram aqui. Só que, na verdade, o policial disse que para registrar a ocorrência, você precisaria ter o nome do bandido. Foi, ele, o policial chegou depois de uns 40 minutos que tinha ocorrido tudo. Aí eu falei, relatei, como eu estou te relatando, o que aconteceu. E disse que queria fazer um registro de ameaça, porque ele poderia voltar, porque ele estava tentando pular o portão. Aí o policial falou assim, você sabe o nome completo do bandido? O policial queria que você soubesse o nome do bandido. É, ele falou, se você souber o nome, a gente pode registrar ameaça, que não tem como registrar ameaça sem saber o nome. Aí eu falei assim, então está difícil, né? Antes eu vou ter que pedir a identidade do ladrão para me saber. O homem que aparece aí nas imagens, ele foi preso dias depois e os moradores o reconheceram. Ele é Adriano Araújo dos Santos, de 33 anos. Ele foi preso acusado de matar o Camon Florentino Mesquita, um engenheiro. Crime que aconteceu no dia 23 de março. O Adriano teria matado o Camon na Avenida Universitária para roubar um telefone celular. Como o engenheiro reagiu, o Adriano desferiu golpes de faca e ele acabou morrendo. Os moradores garantiram que o homem que aparece na foto é o mesmo que tentou roubar o celular da moradora dessa viela aqui do Setor Sul. E essa região aqui da rua 83, ali bem próximo ao Cepal do Setor Sul, é um local muito frequentado pelos usuários de drogas. Inclusive tem uma viatura da polícia lá na cabeceira da ponte, onde serve como esconderijo para os usuários de drogas que ficam aqui nessa região. E eles caminham e ocupam muito essa área aqui, como porta de comércio. Aqui a gente pode ver muita sujeira deixada. Olha aí, plástico que serve como embalagem para crack, pedaço aqui, toco de cigarro. Então na porta aqui dessa clínica desativada, segundo os vizinhos, aqui é muito frequentado por dependentes químicos durante a noite e durante a madrugada. Olha aí, eles deixam muitos vestígios de isqueiro, de plástico utilizado aqui para empacotar o crack. E aqui, a todo momento a gente vê, olha ali, o adolescente de camiseta verde seria um dos usuários de drogas que ficam aqui. Eles ficam abordando as pessoas, pedindo dinheiro. E essa região aqui é uma região onde quem trabalha, quem mora aqui, tem muito medo. Naquela barraca de praia que tem aqui na 83, quase chegando aqui na marginal Botafogo, ali serve como abrigo para usuários de drogas. A gente até percebe que a polícia fica aqui nessa região, mas isso não é suficiente para incomodar os dependentes químicos que tomaram conta dessa região aqui do setor sul. Do outro lado, um casal, dois usuários de drogas também que frequentam essa região, tem um homem ou uma mulher ali, que segundo as pessoas que moram e trabalham aqui, eles também frequentam essa região, aqui próximo à ponte da marginal Botafogo, próximo ao Cepal do setor sul. Como está tendo um bloqueio policial aqui, muitos saíram correndo e eles abandonaram aqui, bicicletas e saíram correndo. Olha lá, várias viaturas passando. Então é comum operações policiais aqui nessa região. Olha ali, mais policiais. Aqui desse canto aqui, André, vamos dar uma olhada aqui. Eles abriram até um buraco aqui na base. Olha aí, eles abriram um buraco aqui nessa base aqui, onde eles dormem. Olha a quantidade de latas de material, se a gente olhar ali dentro, é como se fosse um salão aqui embaixo da ponte sobre a marginal Botafogo. Olha aí, de fora a fora o que a gente vê é aquilo ali. E aqui também, olha aí, tem uma pessoa dormindo ali. Bicicletas que eles abandonaram aqui por causa da presença dos policiais. Aqui na frente, olha aqui, tem colchões, tem madeira, tem mais bicicletas. Olha aí o que eles deixaram aqui. Olha a quantidade aqui de roupas, latas também, utilizadas para o consumo de drogas. Olha aí, latas, aqui vestígios de que, inclusive, até mesmo aí, a galeria, eles descem para se esconder aqui nessas galerias que ficam aqui na região. Lá do outro lado, André, se a gente chegar aqui, desse ponto, dá para a gente ver que do outro lado também, dá para ver, inclusive, pessoas debaixo da ponte. Tem vestígios de que usuários de drogas também ficam daquele outro lado. Então, essa região aqui é dominada, é uma verdadeira cracolândia, né? Que só conseguimos entrar aqui com a presença da polícia, já que muitos deles utilizam armas e ameaçam moradores e pessoas que trafegam aqui pela região. Segundo moradores da região, é comum pessoas em carros e motos pararem aqui na frente para aguardar os traficantes que ficam aqui debaixo da ponte, nessa região conhecida como Biqueira, para entregar a droga. E aqui a gente pode ver, olha aqui, André, um computador que foi jogado aqui, deve ser algum computador roubado por eles. Olha aí, um computador aparentemente novo, que foi jogado aqui. E aqui teria, inclusive, um chefe, que seria o líder aqui da Biqueira, que é temido aqui na região, ele estaria comandando toda essa área e é comum os policiais encontrarem pessoas com tornozeleiras, pessoas portando drogas aqui nessa região. E aqui, para todo lado que você olha, você se depara com dependentes químicos. Igual a gente vê ali, André, lá naquela pracinha aqui em frente, olha lá, como a polícia chegou, o casal correu, foi parar lá na pracinha. Então, eles se dispersaram aqui por causa da presença da polícia. Mas essa região aqui virou um ponto de venda de drogas, a famosa Biqueira. Aqui do outro lado da ponte, tem essa viela, onde era muito frequentada por usuários de drogas. Por causa dos constantes assaltos e a presença até de criminosos e objetos roubados aqui, os moradores aqui desse lado, eles colocaram esse portão de ferro, como a gente pode ver, com concertina aqui em cima, isso para impedir que os usuários de drogas entrassem aqui. Aqui na lateral, André, de fora a fora, a gente vê também que tem concertina, porque eles pulavam aqui essa área da ponte para chegar do outro lado. Tem casas aqui do outro lado, aqui embaixo, tem ali na frente mais residências, onde os usuários de drogas entravam, se escondiam nessa região. E era muito comum, segundo os policiais, encontrar o quê? Motos roubados, objetos roubados aqui nessa região. Aí depois que eles fecharam lá com o portão de ferro e também colocaram as concertinas, o índice de crimes aqui na região, nessa viela, teria diminuído. Então, os usuários de drogas que ficavam desse lado, eles mudaram para o outro lado da ponte, onde, inclusive, a gente pode ver a todo lugar que você olha, para todo lugar que você olha aqui, você percebe a presença de dependentes químicos. Lá na ponta, próxima àquela outra ponte, já mais perto do Cepal do Setor Sul, tem mais dois usuários de drogas, um deles seria um dos chefes aqui da chamada Biqueira. Aqui na praça tem mais duas pessoas, inclusive ali, usuários de drogas. Lá no Cepal do Setor Sul tem também. Então, essa região aqui, conhecida como Biqueira, virou um problema para quem mora e também passa aqui na região. A presença deles se tornou um problema para quem mora ou trabalha aqui, entre, principalmente aqui, o Cepal do Setor Sul e também a Praça Cívica.